A maioria das pessoas não perde tempo em jogar fora escovas de dentes e jornais velhos que já não têm mais utilidade. Entretanto, na verdade, esses objetos e muitos outros ainda podem servir para várias coisas, depois de sua utilidade inicial ter sido cumprida. Tudo o que você precisa é pensar fora da caixa para usar esses objetos de formas incríveis. Número 20. Guarde pregos no martelo. Geralmente sabemos bem onde guardamos nossas ferramentas, mas pregos e parafusos costumam ser mais difíceis de encontrar. Uma forma fácil de contornar esse problema é colar um ímã na base do martelo e sempre guardar seus pregos lá, que também é uma forma útil de pegar os pregos do chão. Número 19. Use uma colher como abridor de lata. Abridores de lata são aqueles itens que você só percebe como são importantes quando você precisa dele e não sabe quando guardou. Se estiver passando por isso, tem uma solução. Você pode usar uma colher no lugar dele. Coloque a lata em uma superfície plana e use a ponta da colher como uma serra, passando pelas bordas. Quando a tampa estiver aberta, você também pode usar a colher para levantar a tampa. Número 18. Use uma colher para abrir uma garrafa de cerveja. Assim como os abridores de latas, os abridores de garrafas se tornam um dos itens mais preciosos do mundo quando você tem uma garrafa de sua cerveja favorita na mão e não tem como abrir. Esqueça a ideia de abrir com as suas chaves e menos ainda com o seu telefone celular. Uma opção muito melhor é a colher. Coloque a ponta da colher contra o fundo da tampinha. Segure a garrafa pegando abaixo da tampa e use o polegar como alavanca para abrir. Número 17. Use jornais velhos para forrar sacos de lixo. Uma maneira simples de evitar aquele líquido nojento escorrendo do saco na hora de tirar o lixo é forrar o saco com jornais velhos enquanto ele ainda está vazio. O papel absorve a gordura e os líquidos do lixo e vai deixar tudo sequinho. Além disso, o jornal também vai absorver maus cheiros, deixando sua lixeira sempre limpinha. Número 16. Use clipes de papel como pilha. Cansado de levantar toda hora para mudar de canal. Agora que uma das pilhas do controle remoto desapareceu sem explicação, pois saiba que um clipe de papel pode ser usado como uma pilha de reserva. Dobre ele de modo que uma extremidade toque o polo positivo e a outra o negativo. E pronto, você tem a sua pilha reserva. O alcance do controle remoto pode ficar um pouco reduzido, mas já é melhor que nada. Número 15. Use arroz para limpar garrafas de vidro. Além de ser delicioso, o arroz também serve para limpar vidro. Se você estiver com dificuldades para limpar garrafas de difícil acesso, basta colocar um pouco de arroz dentro do recipiente, adicionar detergente e um pouco de água e agitar. O arroz funciona como uma escova de cerdas duras para limpar os locais de difícil acesso da garrafa. Agora é só enxaguar e pronto. Número 14. Use arroz para absorver água de um telefone molhado. Esse truque é fantástico. Principalmente para quem acabou molhando o telefone celular. Se ele parou de funcionar depois de um banho inesperado, calma que ainda existe esperança. Coloque o telefone em um saco de arroz cru durante a noite. O arroz absorve líquidos, o que significa que, naturalmente, vai absorver a água do telefone e, com sorte, trazer ele de volta à vida. Número 13. Use suco de limão para clarear as roupas brancas. O branco sempre pode ficar mais branco. Um bom truque para renovar o branco de suas roupas é adicionar meia xícara de suco de limão na hora de lavar. O suco de limão é um ótimo agente natural de clareamento, embora possa deixar marcas em itens coloridos. Além disso, adicione um pouco de vinagre à lavagem no lugar do amaciante, sendo uma maneira natural de suavizar as roupas. O vinagre contém pequenas quantidades de potássio e sódio que amolecem a superfície e podem ajudar a dissolver o acúmulo de minerais nas roupas. Número 12. Use azeite de oliva para remover maquiagem. Se o seu removedor de maquiagem acabou e você precisa limpar a sua pele, o azeite pode ser usado como substituto, desde que seja extra virgem. Esse óleo natural tem uma estrutura química semelhante a ceras e óleos usados na maquiagem e, portanto, pode ser facilmente usado para dissolver base, sombra e rímel. Número 11. Use azeite para reduzir o ruído das portas. Essa dica é daquelas que você fala como não pensei nisso antes. Se você está de saco cheio de uma porta rangendo, basta colocar um pouco de azeite ou óleo num pano e limpar a parte superior das dobradiças para que o óleo escorra pelas laterais. Número 10. Use velcro para manter o seu tapete no lugar. Um bom tapete é essencial na decoração, mas também pode ser um risco para a saúde. Se você está cansado de tropeçar ou escorregar no tapete, tenha um jeito fácil de deixar ele completamente preso ao solo. Basta utilizar um velcro em cada canto. Número 9. Use vinagre para matar ervas daninhas. Se o seu jardim está começando a ser infestado por ervas daninhas, existe uma solução simples escondida em seu armário, o vinagre. O vinagre contém ácido acético, que mata qualquer planta em que toca absorvendo a umidade das folhas e fazendo a planta encolher. Simplesmente encha um frasco de spray com vinagre mais ácido que você achar e pulverize a planta relevante. Lembre-se, porém, que o vinagre deve tocar apenas as plantas que você quer matar. Número 8. Use bicarbonato de sódio como desodorante. Se você precisar de um desodorante numa emergência ou simplesmente estiver preocupado com os produtos químicos contidos nos desodorantes comuns, sempre poderá substituir por bicarbonato de sódio. Misture cerca de 1 oitavo de uma colher de chá do produto com água e esfregue debaixo dos braços. O bicarbonato de sódio é completamente inodoro. Quando entra em contato com agentes ácidos causadores de odor, suas propriedades naturais de equilíbrio do pH mascaram o cheiro. Sendo assim, o bicarbonato de sódio também pode ser usado nas areias de gato e em roupas sujas. A estrutura química do bicarbonato de sódio torna ele um abrasivo suave, o que também o torna eficaz para remover manchas nos dentes e fazer com que eles fiquem mais brilhantes. Número 7. Use bolsas Ziploc para armazenar sopa caseira. Essa é bastante útil se você acabou de jantar e precisa guardar um monte de sopa na geladeira. Basta encher uma bolsa de Ziploc com a sopa e colocá-la no congelador. Congelada, você pode guardar vários sacos juntos. Também é assim que os restaurantes costumam armazenar carne por conta de sua grande área de superfície quando estão embaladas. Número 6. Use sal para esfriar o vinho. Se você quer gelar um vinho ou qualquer outra bebida rapidamente, aqui vai uma ótima solução. Coloque bastante gelo em um balde e jogue um pouco de sal por cima. Coloque a garrafa de vinho no balde até cobrir o pescoço da garrafa. Depois, encha o balde com água. Aguarde cerca de 10 minutos e o vinho deve estar bem frio. Isso acontece porque quando o sal é adicionado à água, ele diminui o seu ponto de congelamento, que normalmente é de 0 graus Celsius. Como tem gelo na água, a temperatura geral diminui e o sal faz com que a temperatura permaneça fria. Número 5. Use um lápis para segurar plantas pequenas. Se as plantas de sua casa estão nascendo meio tortas, existe uma solução fácil. Coloque um lápis na terra, ao lado da planta, e use ele como suporte para endireitar ela. Se a planta estiver bastante instável, você pode amarrar ela no lápis com um pouco de elástico. Número 4. Use cubos de gelo para remover chiclete de roupas e tapetes. Esse truque é incrível para quem está tentando remover um chiclete grudado de algum lugar. Basta colocar muito gelo no local, até que o chiclete congele. Então você usa uma faca ou algum objeto para ajudar a retirar ele. Para materiais mais delicados, você pode usar uma escova de dentes velha. Se o chiclete estiver no tapete, é só colocar o gelo e fazer a mesma coisa. Número 3. Faça uma cobra de porta com meias velhas. Essa dica é um pouco mais complicada, mas funciona muito bem se você está querendo bloquear aquele ventinho que entra por debaixo da porta. Primeiro, pegue algumas meias velhas. Quanto mais larga a sua porta, maior a quantidade de meias necessárias. Corte as partes de cima de cada uma e vire do avesso. Costure elas juntas, deixando uma extremidade aberta, como se fosse uma meia gigante. Encha a meia com arroz ou lentilhas. Use um copo de papel ou um funil para ajudar a jogar os grãos na meia. Em seguida, costure a parte de cima e pronto. Você tem uma cobra de porta perfeita. Número 2. Use um abridor de latas para abrir embalagens. Abrir uma embalagem plástica daquelas mais grossas costuma ser bastante difícil. Geralmente envolve tentativas com a mão, facas e até alicates. O que provavelmente você ainda não experimentou é usar um abridor de latas. Basta colocar o abridor ao redor da borda do plástico e abrir a embalagem do mesmo jeito que você faria com uma lata de atum. Número 1. Formas de biscoito. Às vezes você pode precisar de uma forma de biscoitos em forma de coração. Mas não tem como ir até uma loja naquela hora. Tem uma solução simples para isso. Uma latinha de refrigerante. Se você tiver uma latinha em mãos, uma tesoura e uma régua, você pode fazer uma forma de biscoitos perfeita rapidamente. Primeiro corte o fundo e a tampa da lata. Corte em seções de 1.5 centímetros e faça uma série de tiras. Aí você pode fazer a forma que quiser. Corações, pétalas de rosas, diamantes, etc. Um truque é usar uma caneta para as formas mais complexas. Corações, pétalas de rosas, diamantes, etc. Um truque é só um truque. Tchau, tchau.